Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, atualizações da barragem de Boa Vista 8 de 11 de 2021. Vocês que nos visitam e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos. E não se esqueça de visitar o canal da Tia Noza, se inscrever e ajudar, ela merece. Que Deus lhe abençoe. Atualizações da barragem de Boa Vista. A régua 21, 20 e 19 praticamente coberta. Na régua 18, na cota 373 e 374, se encontra em 14 centímetros. Do dia 6 do 11 a dia 8 do 11, já aumentou 63 centímetros. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto